Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos de volta, chegamos para mais uma aula para você, que é estudante da nossa rede de ensino das turmas de oitavo ano, tá bom? Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Vamos juntos estudar matemática do melhor jeito que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Então é isso aí. Bom, eu sou o professor Iago Ramos, bem possível que você já me conheça, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento visto uma camisa preta com alguns detalhezinhos brancos, por cima visto também um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana e esse cartaz tem as logomarcas da Prefeitura Municipal aqui de Feira e também da própria Secretaria de Educação da nossa cidade, tá bom? Beleza? Então vamos aprender? Pois é, porque é para isso que a gente está aqui, né? Então vamos lá, olha só, nessa aula a gente vai aprender a fazer cálculos com potências, tá bom? Olha só, bem possível, tá? Que você já tenha visto isso em algum momento, já que você é um estudante, é uma estudante do oitavo ano, então do sexto até o oitavo é bem certo que você já tenha estudado isso. Então aqui nessa aula a gente vai ver umas coisas bem particulares sobre essa coisa de calcular potências, né? Vamos relembrar o que é isso, que tipo de cálculo é esse, enfim, tá? Mas vamos devagarzinho, uma coisa de cada vez, para a gente poder ir entendendo, tá bom? E aí nós vamos já começar com um desafio, é, a gente vai começar a nossa aula já sendo desafiado, sendo desafiada a pensar em uma situação, tá? E essa situação aí a gente vai depender de alguma coisa para poder resolver ela, tá bom? Então sem demora, a situação é essa que vai aparecer aí na tela, olha só, para você pensar, em um armário há seis gavetas, em cada gaveta seis pastas e em cada pasta seis documentos. Quantos documentos existem no armário? Olha só, eu vou fazer mais uma vez a leitura, tá bom? Em um armário há seis gavetas, seis gavetas nesse armário, em cada gaveta tem seis pastas e em cada pasta tem seis documentos. E aí a pergunta é, quantos documentos existem no armário, tá bom? Mas tá contigo encontrar essa resposta, tá bom? Vou dar aquele tempozinho, vai ser um minuto para você pensar e tentar encontrar quantos documentos existem nesse armário aí, tá bom? Então vamos lá. Tchau. Prontinho, é isso aí. E aí, conseguiu encontrar a resposta que diz, quantos documentos tem nessa pasta? Bom, olha só, não é um desafio, não é um desafio assim tão complicado de se vencer, tá bom? É um desafio simples, mas que nos ajudam, nos ajuda, né? A já começar nesse tema que a gente tem para estudar na aula. Então a gente vai construir aqui, ó, o seguinte raciocínio, tá bom? A gente começa pensando em encontrar o número total de pastas que tem no armário, tá bom? Se a gente descobrir esse número, que é a quantidade total de pastas que tem no armário, sabendo que em cada pasta tem seis documentos, a gente consegue descobrir, né, o número dos documentos, né, que tem aí em todas as pastas, juntando todos os documentos que tem em todas essas pastas, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Olha só, a gente vai começar raciocinando dessa forma, tá? Vamos conferir aqui como é que isso vai ficar, tá bom? Como é que esse raciocínio vai ficar e como é que vai ser o cálculo também que será feito, tá? Então olha só, se a gente for pensar no número de pastas que tem nas gavetas, a gente pensa assim, são seis gavetas e cada uma das seis gavetas tem seis pastas. Então, supondo aqui que os meus dedos representam as gavetas, então nessa gaveta tem seis pastas, nessa gaveta mais seis, então aqui já tem seis mais seis, doze. Nessa daqui mais seis, doze mais seis, dezoito. Dezoito mais seis nessa daqui, olha só. E por aí vai. No final das contas, basta a gente fazer seis vezes seis, porque cada uma das seis gavetas, né, aparece seis pastas, tá bom? Então fazendo seis vezes seis, a gente encontra que a gente tem um número total de trinta e seis gavetas. Pronto, já sabemos que tem 36 gavetas. Em cada uma das 36 gavetas, em cada uma das 36 gavetas, vai ter seis documentos. Então o que é que a gente faz agora para encontrar o número de documentos, né, juntando todas as pastas? Bom, 36 pastas, cada uma com seis documentos, aparece seis documentos 36 vezes. Então se a gente fizer 36 vezes seis, descobre que no total tem 216 documentos nesse armário, tá bom? Ali na tela eu coloquei em laranja seis vezes seis, tá? Esse seis vezes seis em laranja é aquele seis vezes seis que a gente descobriu o número de gavetas, depois multiplicado por seis, cada uma gaveta tem seis documentos. E aí a gente encontra, né, 216 documentos. Mas tem um detalhe aqui, e aqui a gente já começa com o tema da aula, né? A gente está multiplicando números ali, que são números iguais, né? Seis multiplicado por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo de novo. A gente diz que isso daí está acontecendo uma multiplicação com fatores iguais. Fator são os números que estão na multiplicação. Então ali a gente está multiplicando, né, fatores iguais. Só tem o fator seis. Isso daí, né, vai fazer a gente agora entrar no que de fato a gente está falando nessa aula, né? O que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma operação chamada de potenciação, tá? E o que é uma potenciação? Na verdade, é um caso particular de uma multiplicação, só que nessa multiplicação só tem números iguais. Isso é a potenciação. Multiplicou números iguais, tá? A gente tem um caso especial da multiplicação, que é essa operação chamada de potenciação. E aí, como exemplo, como está ali na tela, tá? Eu trago ali a continha que a gente fez para resolver o desafiozinho. Seis vezes seis vezes seis, né? A multiplicação desses três números seis, tá? Só tem número igual. Dá para nós uma potenciação. E tem uma forma de escrever isso na potenciação, tá? Esse número que está sendo multiplicado, que no exemplo ali é o seis, é um número que fica embaixo. Esse número que fica embaixo é chamado de base. E tem um numerozinho pequeno que fica em cima dessa base. Ali é um três. Por que que é o três? Esse numerozinho que fica em cima diz quantas vezes eu vou escrever o de baixo na multiplicação. Então, eu estou multiplicando o número seis, só que eu estou multiplicando ele, né? Ele aparece três vezes. Então, essa quantidade de número seis aparece ali em cima, que no caso é três. E aí, a gente lê dessa forma. Seis elevado a três, tá? Que, fazendo as contas como a gente já havia feito, dá 216, certo? O número de baixo base, porque está embaixo, e aquele numerozinho de cima, né? É chamado de expoente, tá? Eu costumo brincar e dizer que esse numerozinho de cima é um sol que não se põe mais. Um sol que não se põe mais é um sol expoente, tá? Só para a gente não esquecer. Beleza? Tranquilo? Bem possível que você já tenha esse conhecimento, tá? Considerando que você está aqui no oitavo ano, tá bom? Vamos fazer aquela pausa até aqui, o quanto foi que você entendeu. E aí, a gente usa essas quatro possibilidades. Pouco, número um. Metade, número dois. Três, maioria. Ou quatro, bastante. Mas a gente não faz isso sem refletir, tá bom? Precisa refletir um pouquinho e dar uma resposta muito sincera. Certo? Então vamos lá, 30 segundinhos. Belezinha, é isso aí, tá? Fez a sua reflexão? Já sabe o quanto você entendeu? Vamos avançar então? Porque tem mais coisa para a gente ver? É isso aí, vamos lá. Vem junto aqui com a gente, olha só. Então, já que a gente está falando dessa coisa da potenciação, dessa operação matemática, não é? Existem algumas potenciações bem especiais, tá? E que a forma da gente encontrar os resultados delas, tem como a gente entender por quê. Como assim, professor? Olha só. Se você já estudou potenciação até hoje, né? Até esse momento aqui do oitavo ano, se você já teve a oportunidade de estudar isso, você aprendeu esses três tipos, os resultados dessas três potenciações, tá bom? Quais potenciações? A primeira ali tem um A elevado a um expoente 1, e esse A representa um número real. O que é um número real? Número natural, número positivo, negativo, fração, dízimas periódicas, dízimas não periódicas, tudo isso é um número real, tá? Então, aquele A simboliza que pode aparecer qualquer um desses números. Então, qualquer número real elevado a 1, o resultado é o número que esteve elevado a 1, tá? Mas por que que é assim? Beleza, vamos para a outra. E essa daqui é, essa daqui chega a ser um pouquinho polêmica. Por quê? O número A, que é um número real, elevado ao expoente 0, o resultado é 1, tá? Então, por que que um número real qualquer elevado a 0 sempre dá 1? Então, a gente tem como entender o porquê disso, e é isso que eu quero trazer para você nessa aula. E tem aquele terceiro caso ali, ó, que é quando você tem um número real elevado a um expoente negativo, né? A gente tem ali um A, número real, elevado ao menos N. Esse N aí, ele representa um número inteiro, só que vai ser um número inteiro negativo. Então, por que que quando a gente precisa calcular uma potência onde você tem na base um número real elevado a um número negativo, por que que fica daquela forma ali? Aparece uma fração elevada ao expoente positivo. Então, por que que fica desse jeito? É para isso que a gente está aqui, a gente vai entender o porquê desses casos particulares, tá bom? Beleza? E aí já fica a pergunta, né? Por que que é dessa maneira? Por que que aqueles três casos ali, os resultados são daquela forma? Vamos entender aqui? Juntos? Vamos lá? Então, é isso aí, ó. Então, eu já trago para você o primeiro caso, que é o caso de quando você tem um número real qualquer elevado a um, tá? Então, vem aqui comigo, olha só. Pensando naquele a elevado a um, onde o resultado é o próprio a, tá? Lembrando que a é um número real, a gente vai trocar aquele a ali por números, tá? Por exemplo, eu vou trocar o a por dois. Então, vai ficar dois elevado a um. Por que que dois elevado a um vai ter como resultado o próprio dois, tá? Lembrando que o dois ali embaixo é base e o um ali em cima é o expoente. O número que está em cima, o numerozinho em cima, diz quantas vezes o de baixo será escrito. Então, tá? Dois elevado a um significa que eu vou escrever aquele dois apenas uma vez. Então, o resultado vai ser o próprio dois. Então, por isso que faz sentido dizer que qualquer número elevado a um, o resultado é o número que esteve elevado a um, tá bom? Então, dois elevado a um é dois. Mas tá, vamos pegar outros exemplos aqui, né? Vamos pegar outros números aí para elevar a um, certo? Então, eu vou pegar aqui esse número negativo, ó. Menos três. Menos três elevado a um é o próprio menos três. Porque aquele um de cima está dizendo. Pega esse menos três embaixo e escreva ele uma vez, tá bom? Então, menos três. É, vamos outro, outro caso, né? Mais uma situação aqui, mais um exemplo. Esse número decimal, zero vírgula cinco elevado a um. Por que que dá zero vírgula cinco? Porque faz sentido. Faz sentido como o número um de cima tá dizendo, ó. Pega esse zero vírgula cinco aí embaixo e escreve uma vez. Por isso que o resultado é zero vírgula cinco. Isso acontece com qualquer número real negativo, número que tem vírgula, fração, como eu tô escrevendo ali agora, ó. Essa fração negativa de um terço elevado a um. É a própria fração negativa de um terço, tá? Vai dar menos um terço. Porque o expoente um, né, grita pra nós assim, ó. Escreve esse númerozinho aí de baixo apenas uma vez. E aí, quando a gente escreve, acaba que o resultado é a própria base, né? É o número que está embaixo do expoente, tá? Pode ser outros números. Pode ser esse aqui, ó, que é uma dízima periódica. Dízima periódica, aquele que tem vírgula e depois da vírgula, os algarismos se repetem infinitamente, né? Vai dar a própria dízima periódica, certo? Zero. A dízima periódica é 0,3. Enfim, qualquer número real elevado a 1, o resultado é o número real que esteve elevado a 1. E o zero elevado a 1 é o próprio zero, né? Escreva esse zero de baixo uma vez, tá? Então vai dar igual a zero, certo? Então, entendemos o porquê, né, desse caso de quando o expoente é 1. E esse caso aqui é um caso tranquilo e fácil de se entender, beleza? Vamos lá? O próximo caso, que eu estou chamando aqui de caso 2, é quando o expoente é zero, tá? E quando o expoente é zero, o resultado é sempre 1. E por que o resultado é sempre 1? Aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de atenção de você. E aqui a gente vai fazer de um jeito bem bacana, tá? Eu vou trocar aquele A ali por algum número, tá? Aquele A ali eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou começar a escrever na tela ali, vou colocar um 2. Só que eu vou escrever potência de 2, olha só. Escrevi 2 elevado a 3, depois 2 elevado a 2. Eu vou começar a decrescer o expoente, tá? Comecei com o expoente 3, o expoente 2, depois 2 elevado a 1, até chegar no zero, 2 elevado a 0. Beleza? Estou fazendo isso aqui para te explicar, para te mostrar por que que quando chega no elevado a 0, dá sempre 1, tá bom? Então, cada uma dessas potências aqui, com a base 2, a gente vai calcular, tá? Então, 2 elevado a 3. Como é que nós calculamos isso? O número 3 lá de cima diz assim, olha, pega esse 2 aí embaixo, escreve 3 vezes e multiplica todos eles. Então, ali, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, tá? Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Coloquei o resultado ali. E o 2 elevado a 2, quanto é que dá isso, tá? 2 elevado a 2, o 2 expoente de cima diz assim, pega esse número aí embaixo, escreve 2 vezes e multiplica. Então, 2 vezes 2, 4. Só que agora tem um detalhe, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Eu teria, eu tenho como, do 2 elevado a 3, encontrar o resultado de 2 elevado a 2. E como é que eu encontro esse resultado, tá? Como é que do 2 elevado a 3, que dá 8, eu encontro 2 elevado a 2, que dá 4? É só dividir pela base, que é o número 2. 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Então, as próximas potências que eu vou encontrar ali, ó, eu vou sair, eu vou pegando o resultado de antes e divido por 2. Então, 2 elevado a 1, eu vou pegar o resultado de antes, que é 4, e dividir pela base, que é 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E a gente acabou de ver, ó, 2 elevado a 1 dá o próprio 2. Certo? E aqui agora, olha só o porquê que dá 1. Porque a gente vai fazer, vai seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Pra achar o resultado de 2 elevado a 0, a gente vai pegar o número de antes, o resultado de antes, que é 2, tá? E dividir pela base 2. A base que a gente tá usando ali, o número de baixo é sempre 2, tá bom? Então, quando a gente fizer 2 dividido por 2, o resultado de 2 elevado a 0 vai ser 1. E isso acontece com qualquer número real, seja número positivo, seja negativo, seja fração, número com vírgula, não importa, tá? Sempre vai dar como resultado, se o expoente é 0, o resultado vai ser 1. E por que que é 1? Por causa desse raciocínio aqui que eu acabei de te mostrar, certo? Tranquilo? Beleza? Eu vou colocar ali outros exemplos, tá? Com outros números, certo? Olha só, com esse número negativo, menos 3 elevado a 0 dá 1. Se a gente construir esse mesmo raciocínio que a gente construiu com a base 2, só que a base sendo menos 3, quando chegar no menos 3 elevado a 0 dá 1. Um número com vírgula, 2,4 elevado a 0 dá 1. Construindo aquele mesmo raciocínio que a gente fez com a base 2, quando a gente chega no 2,4 elevado a 0 dá 1. Professor, e se for fração, a base? Não importa, ela pode estar até negativa, por exemplo. Vai dar 1. Se o expoente é 0, não há o que se discutir. vai dar 1, tá bom? Só tem um caso, certo? Que quando você vai levar a 0, o resultado não é 1. Daqui a pouco vai aparecer, ó. Diz uma periódica elevada a 0, também dá 1. Se a gente construir aquele mesmo raciocínio que a gente construiu com a base 2, quando chegar no elevado a 0 dá 1. Agora, o detalhe que eu comecei a falar, né? Só tem um número que é elevado a 0 que não dá 1. Só tem um. E que número é esse que é elevado a 0 e não dá 1? É o próprio 0. 0 elevado a 0 não dá 1. A matemática chama isso de indeterminação. Indeterminação significa a gente não consegue determinar o resultado. E por que 0 elevado a 0 a gente não consegue determinar o resultado, tá? Vamos pegar esse raciocínio que a gente começou logo no início aqui e fazer com 0. Por exemplo, eu vou pegar a potência 0 elevado a 1 para encontrar 0 elevado a 0, tá? 0 elevado a 1 dá 0, a gente sabe disso. Só que de 0 elevado a 1 para 0 elevado a 0, eu tenho que dividir pela base 0. Aí eu tenho que fazer 0 dividido por 0. Isso não tem como a gente determinar quanto é 0 dividido por 0. Porque qualquer número que a gente multiplicar por 0 vai dar o próprio 0, tá? Então, esse é o único caso que uma potência elevada a 0 não vai dar 1. É o 0 elevado a 0, uma indeterminação, tá bom? E o terceiro caso, que é esse aqui, quando o expoente é negativo. Quando o númerozinho lá de cima é um número negativo, tá bom? E esse daí acontece uma coisa também bastante interessante, tá? Lembrando, o número de baixo é um número real, que é aquele A. O númerozinho de cima, que é o N, vai ser um número inteiro e a gente começa com o negativo, tá bom? Então, eu vou trocar o A por 3 e o N ali eu vou botar menos 2, tá bom? Aliás, como eu fiz ali, como eu acabei de fazer, né? Com 1 elevado a 0, eu estou fazendo ali até aparecer expoentes negativos, ó. Comecei com 3 elevado a 2 e fui decrescendo os expoentes. 3 elevado a 1, 3 elevado a 0 e aí começou a aparecer os negativos. 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2 e por aí vai, tá bom? E aí eu vou encontrar os resultados de cada uma dessas potências. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, que dá 9. E aí, como eu já sei, né? Os outros eu vou encontrando dividindo por 3, tá bom? 9 dividido por 3, que dá o próprio 3 e 3 elevado a 1 dá 3 mesmo. Depois, vou pegar esse resultado, dividir por 3, pra achar o resultado de 3 elevado a 0 e 3 dividido por 3 dá 1. E a gente acabou de ver que elevado a 0 o resultado é 1. E agora é que começa a ficar interessante, ó. Pra achar o 3 elevado a menos 1, eu vou pegar o resultado de antes, que é 1 e vou dividir por 3. Só que esse dividir por 3, eu vou escrever na forma de fração, tá? 1 dividido por 3 na forma de fração é a fração 1 terço. Mas por que que tá aparecendo 1 terço, né? Por que que quando o expoente ficou negativo, começou a aparecer fração? Olha só, 1 terço é o resultado de 1 terço elevado a 1, né? A gente viu que qualquer número elevado a 1 dá o número que tá embaixo. Então, 1 terço elevado a 1, olha só o que é que tem de interessante, né? Esse 1 aqui, ó, do expoente de 1 terço é o oposto do expoente negativo menos 1. Então, como assim, professor? Olha só, a gente vai ver outro caso ali de 3 elevado a menos 2 e a gente vai conseguir entender, ó. Eu vou ter que pegar 1 terço agora e dividir por 3 pra achar o resultado de 3 elevado a menos 2. E quando eu for dividir 1 terço por 3, eu tenho aqui uma divisão de frações, tá? Tem 1 terço dividido pela fração 3. Só que quem é o número que aparece embaixo do 3? Quando não aparece é 1, porque 3 dividido por 1 é 3. E pra fazer essa continha aí, tá? Divisão de frações, a gente sempre faz assim, escreve a primeira fração, multiplica e inverte a segunda. Inverter a segunda é trocar de lugar. O número que tá em cima desce, o número que tá embaixo sobe. Por isso que aquele 3 por 1 virou 1 terço. E 1 terço vezes 1 terço é igual a 1 nono. Só que 1 nono é resultado de 1 terço elevado a 2. Porque se eu fizer 1 elevado a 2 dá 1 e lá embaixo 3 elevado a 2 dá 9. Olha só que coisa interessante. Em 1 terço elevado a 2, 2 positivo é oposto do expoente negativo menos 2, tá? Então o que é que a gente começa a perceber? Aparece sempre a base 1 terço. Sempre vai aparecer a base 1 terço. que é o inverso do número 3, tá? Você pega o 3, bota o 1 embaixo, inverte. E o expoente que antes era negativo vira o oposto, tá? Ele fica positivo. Então pra calcular qualquer potência que o expoente é negativo, a gente vai usar esse raciocíniozinho aqui. Olha só, vou dar só um avanço aqui. Prontinho. Pra calcular a gente vai fazer isso aí, ó. Inverte a base, tá? Depois pega essa base, eleva ao oposto do expoente negativo. Se tava menos 2, o expoente vira 2. Se tava menos 3, o expoente vira 3. E depois disso a gente calcula a potência, tá bom? Mas pra ficar mais claro, só pra saber se você entendeu, a gente vai testar, tá? Como calcular essas potências aqui, ó? 1,7 elevado a 1, menos 745 elevado a 0, e menos 2 terços elevado a menos 2, tá bom? Rapidinho aqui, vamos conferir como é que a gente faz isso, tá? 1,7 elevado a 1, a gente sabe, é 1,7. Pega o número de baixo e escreve de uma vez só. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então não tem o que se pensar. Dá 1 e a gente viu por que que dá 1, tá bom? E esse aqui, a fração menos 2 terços elevado a menos 2, tá? Como a gente acabou de ver, a gente vai pegar o seguinte, olha só. O expoente é negativo, a forma de calcular vai ser sempre assim. Pega essa base aí embaixo, inverte, tá? E inverter não muda o sinal, tá bom? Aquele sinal de menos da base continua. Inverter é trocar de lugar o número de cima com o número de baixo na fração, tá? Então ao invés de ficar 2 terços, vai inverter, vai ficar 3 meios. O 3 sobe e o 2 desce, tá? O sinal continua. Inverter não muda sinal, tá bom? E agora essa base fica elevada ao oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é 2 positivo. Depois daí é só a gente calcular, tá? Essa potência. Menos 3 elevado a 2, aliás, menos 3 meios elevado a 2, a gente faz assim, olha. Pega o número de cima, eleva a 2, tá? Ou seja, menos 3 elevado a 2. E depois pega o número de baixo e eleva a 2. Como eu estou escrevendo ali, menos 3 elevado a 2 é menos 3, vezes menos 3. E se a gente multiplicar dois números negativos, o resultado é positivo, tá bom? Então ali vai dar um 9. E 2 elevado a 2 é 4, tá? Que é 2 vezes 2. Então a gente bota ali, na fração, o 4 embaixo. Então esse é o resultado dessa potência, tá bom? Beleza? Bom, então é isso aí. É bom você avaliar o que você aprendeu nessa aula e você pode fazer isso escrevendo, né? Num papel, no seu caderno, um pequeno comentário contando o que você aprendeu nessa aula, tá bom? Espero que você tenha curtido. Beijo e já até a próxima. Matemática não é problema. Matemática é solução. É isso aí. Valeu. Até mais. Matemática. 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 Matemática.